Voltam a mudar as regras para a restauração em Portugal. Nas montras, improvisam-se avisos para os clientes. No interior, se não tiverem um certificado digital de vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo, vão ter de ficar na esplanada. A lei permite que os clientes façam testes rápidos no local, mas muitos proprietários optam por não pôr essa responsabilidade no ombro dos funcionários. Não há risco, está vazio. Tenho alguns na esplanada, mas não há risco. Porque as multas são muito altas, não é? E tenho que me sujeitar e tenho que seguir as regras que são impostas. Estas medidas acho que acaba por passar a ideia que é só nos restaurantes que acontece, é só nos restaurantes que há o Covid-19, não é? Eu acho que em termos de confiança para a população em geral, as pessoas cada vez mais se sentem menos confortáveis a vir a um restaurante. Os clientes confirmam, avisados ou apanhados de surpresa, a maior parte dos portugueses preferiu ficar na esplanada. Tinha o certificado, tinha feito o teste de Covid ontem, a minha namorada não o fez, então nós tínhamos mesmo que escolher cá fora e não houve outra opção. Se não tivesse certificado, eu não faria o teste de propósito para ir a um restaurante, se não fazia. Mas também compreendo, era isto realmente ao fecharem a uma e meia da tarde. É esse também o argumento do governo. No anúncio das novas regras, o executivo português frisou que a exigência do certificado de vacinação ou de um teste é alternativa a um novo encerramento da restauração. Sendo que a questão Com o processo de atitude, o caso que a gente tem mais interesse de votos, só que a chuva doразatório do banco de vacinação ou de um teste de atitude, ou seja, só se devem estar no próximo segundo lugar. Obrigado.